Bom dia a todos. Na manhã desta segunda-feira, a presidenta Dilma Rousseff tem reunião com a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Cátia Abreu, às 10 horas da manhã, aqui no Palácio do Planalto. Este é o único compromisso oficial da presidenta Dilma hoje. E nesta segunda-feira, foi publicado o decreto presidencial que homologa três terras indígenas na região norte do país, que somadas, totalizam uma área de mais de 230 mil hectares. As terras homologadas são a de Arara da Volta Grande do Xingu, no estado do Pará, e as terras de Setemã e Mapari, no Amazonas. As homologações atendem reivindicação de quatro etnias da região, Arara, Juruna, Caixana e Murá. João Pedro Neto, direto do Planalto.